Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim eu choro por ti O pranto que estou derramando faz parte do que você deixou Faz parte da grande loucura que eu cometi ao te dar meu grande amor Eu juro que nunca pensei que nosso amor chegasse ao fim Hoje estou pagando caro, jurando por quem está rindo de mim Hoje estou pagando caro, jurando por quem está rindo de mim Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim eu choro por ti Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim eu choro por ti O pranto que estou derramando faz parte do que você deixou Faz parte da grande loucura que eu cometi ao te dar meu grande amor Eu juro que nunca pensei que nosso amor chegasse ao fim Hoje estou pagando caro, hoje estou pagando caro, jurando por quem está rindo de mim Pode sorrir 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 Enquanto estás sorrindo de mim eu choro por ti Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Enquanto estás sorrindo de mim Ou 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 Uno